É sempre gostoso falar com todo mundo E compartilhar as experiências Eu vou pegar aqui a tua apresentação Que você me mandou Só para te falar um pouquinho Do que a gente estava comentando O Sérgio estava falando justamente Sobre fomento e o uso do dinheiro E aí eu falei Gente, eu vou ter que dar um spoiler agora A Marina trabalha justamente Indo atrás De uma forma bem Simplificada Justamente indo atrás De onde é que vai o dinheiro O governo dá o dinheiro Mas aí eu preciso saber aonde foi o meu dinheiro Você ainda está fazendo isso, né? Na verdade Agora eu estou frilando Eu estou em comida Mas eu fiquei quase dois anos Trabalhando para o governo de Washington Exatamente nessa área Eu falei para o pessoal Se não mudou nada da última vez Que a gente começou Ainda é isso Mas mudou, gente A vida Sempre muda, né? Essa área é muito dinâmica Vamos lá Vamos lá Eu vou compartilhar aqui a palestra Para você Me fala A hora que vocês estiverem vendo tudo E é só me falar A hora que você quiser mudar Não entrou em modo apresentação, né? Seu computador está rebelde Agora entrou Agora entrou Então conta para a gente Como está tudo, Marina Eu vou me atualizar junto com todo mundo agora Olha, até eu vou me atualizar, viu? Porque às vezes, assim O pessoal me pergunta Eu falo assim Pera, calma Hoje Isso que está acontecendo É muito dinâmica, né? É uma indústria muito dinâmica É uma profissão em que, assim Às vezes, é até um pouco confuso Para as pessoas entenderem, né? Assim, onde você está O que você está fazendo Mas vamos lá Bom, eu fui convidada Para contar um pouquinho Sobre como eu construí Uma carreira internacional, né? Eu acredito que Na maioria das vezes As pessoas meio que buscam uma fórmula E, assim Não tem uma fórmula Sabe? Essa é a minha história Foi como as coisas foram acontecendo É... E eu espero trazer um pouco, assim De... Assim, de... Um insight, né? Do que... Do que... O que que foi A fórmula é ter ética de trabalho Eu diria que é isso, né? Mas cada um tem a sua trajetória E a minha... Eu vou contar hoje um pouquinho Pode passar Bom, eu... No Brasil, né? Eu nasci em São Paulo Eu fiz... Na verdade O meu primeiro ano Quando eu saí do... Do ensino médio Eu fui para veterinária Eu fiz um ano de veterinária Antes de ir para a área de... De audiovisual Eu sempre amei audiovisual Sempre, assim... Fui... Eu já era colecionadora de DVD Assim, sabe? Eu ia na... É... Para mim, assim... O maior perigo era entrar na Saraiva É... Eu saía com, sabe? Tipo... 20 DVDs Aqueles... Para mostrar... Ai, meu Deus! Não sei o que E eu pegava E eu saía... Era uma... Era uma loucura É... E, assim... Eu sempre gostei Mas... Obviamente, né? A gente... Principalmente naquela época Hoje, né? As pessoas só conseguem entender Muito mais isso Como uma profissão Mas... Quando eu... Eu crescendo, assim... Não necessariamente Era... Principalmente o audiovisual no Brasil Era muito arcaico ainda, assim É... Tinha muitas... É... Produções incríveis Mas era muito difícil Você chegar E... E... E ter uma vida, né? Fazendo cinema Então era uma coisa que, assim... Eu tinha... Eu tinha muita dúvida, né? E aí eu fui Meio que pelo lado mais... Não mais fácil Mas eu acho que mais... É... Que eu consegui... Eu conseguia visualizar melhor, né? Que era abrir uma clínica Eu sempre gostei de animais E... Na verdade, eu queria trabalhar Com animais de grande porte, assim Tinha toda essa, né? Aí eu fui fazer cinema E aí eu fui fazer veterinária Fiz um ano de veterinária Quer dizer... Cheguei até setembro, mais ou menos E aí... Cheguei até setembro E eu lembro que eu não consegui Ia ir no cinema Porque eu ia no cinema Às vezes até pra assistir uma comédia Eu chorava, assim... Porque eu falava Meu Deus Parecia que, assim... Eu não tinha atendido Aquele chamado, né? É... Era uma coisa meio que, assim... É... Esse é o meu lugar Mas eu não... Sabe? Então eu tinha esse... Quase que esse remorso, sabe? E aí... Eu decidi... Eu falei assim... Não... Eu preciso seguir realmente O que que... Sabe? O que o meu coração tá dizendo E aí foi quando eu... Eu tranquei o curso de veterinária E comecei Rádio TV Na Embi Morumbi Que é... É... Tinha também o curso de cinema já Né? Tinha o curso de cinema Separado Mas eu achei que Rádio TV Fosse uma... Uma decisão mais sábia No sentido de... Como eu já tinha lido muito Assim... E cinema era um... Acabava sendo um curso Um pouco mais teórico É... Eu decidi ir pra Rádio TV E depois me especializar em cinema Mas não necessariamente Eu tinha ideia ainda de estudar fora Assim... Ainda era... É... Ainda não tinha essa... Essa visão É... Aí eu fiz, né? Assim... Mais pra frente A gente vai ver que eu... Eu acabei fazendo mestrado Em produção de cinema Aqui fora É... Mas durante a minha... A minha trajetória Na faculdade, né? No bacharelado Eu fui já começando a... Me preparar com, assim... Experiências E tentar... É... Assim... Ver o que... O que tinha de oportunidade pra mim Pode passar Quando... Quando eu tava... Acho que no... Assim... Primeiro ano É... Naquela época, assim... Eu não sei como que tá hoje Pra ser bem sincera, né? Faz... Já faz um bom tempo que... Quando eu penso que faz isso Faz mais de dez anos Eu fico... Meu Deus do céu! Como assim? É... É... Eu tinha... Assim... Era muito difícil, né? Você precisava de experiência Pra ter experiência Eu acho que isso Até hoje É uma coisa universal Assim... Você precisa de... Assim... Como que você faz Pra ter o primeiro... Né? Abrir a primeira porta Se você... Assim... Alguém... Todo mundo tem que começar De algum lugar E... De primeiro momento Eu, na verdade... Assim... Eu tinha... É... Era muito difícil Conseguir estágio remunerado Eu não venho De uma família rica Muito pelo contrário Assim... Tudo com muito esforço E eu precisava, assim... Né? Achar alguma coisa É... Que fosse remunerada Mas eu não conseguia Assim... Era muito difícil Achar uma oportunidade, né? O que eu fiz Foi começar a bater Na porta de produtora Literalmente mesmo Produtoras pequenas Que pudessem Deixar que eu observasse Assim... Não tinha necessariamente Uma oportunidade aberta É... Mas eu encontrei Um estágio Nessa... Nessa... Produtora Pequena Independente Que estava fazendo Uma série Que depois Foi inclusive Comprada pela Warner Channel Aí no Brasil É... O que foi Super legal É... Mas assim... Era uma coisa Meio que assim Eu comecei observando Eu entrei Só podendo observar Depois começaram A permitir Que eu... Eu fazia as legendas Dos filmes Então eu colocava Né? Eu trabalhava Pra colocar As legendas Dos filmes Pra mandar Pra festivais Ia no correio Levar o DVD Que tinha... Entendeu? A gente mandava Assim... O filme Pro Egito Pro... Ixi... Pra tudo Quanto era lugar E eu ajudava Nesse processo Então meio que Assim que eu Que eu comecei Essa trajetória Eu meio que comecei Já na parte Mais de distribuição Na verdade É... Foi depois Que eu fui Que eu fui Meio que Foi o reverso Eu comecei Na distribuição Depois eu fui Indo pra produção E depois Fui pra pré-produção Uma coisa Louca Assim É... Mas A assessoria De imprensa Que estava Trabalhando Com essa Produtora Pra... É... Promover Os conteúdos Que essa produtora Tava... É... Estava Produzindo Também Trabalhava Com uma assessoria De imprensa Da Sony Pictures Home Entertainment E é ali Que eu Consegui a minha Primeira oportunidade Remunerada Não era muito Mas era uma... Foi uma porta Que se abriu Porque eu abri Aquela porta Só de observar E as coisas Foram acontecendo De forma que Eu consegui Essa oportunidade Então eu Virei primeiro Estagiária Né... Da assessoria De imprensa E depois Virei assessora De imprensa Mesmo da Sony Pictures Home Entertainment Então a gente Cuidava Da imagem Dos filmes Que chegavam No... No DVD Blu-ray Naquela época Inclusive Era o começo Do Blu-ray 3D Em que Não vingou Mas assim Foi interessante Participar Dessa... Dessa... Dessas conversas Sabe? De tipo assim Meu Deus Será que É o futuro É ter uma 3D Os óculos E tinha toda Aquela 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 Conversa E... E era Eu fazia isso Então assim Quando os filmes Chegavam pra gente Em home entertainment A gente Conduzia, né? Promovia o filme E tudo mais E era Não era muito fácil Porque as As A imprensa Queria muito Falar sobre os filmes Quando eles chegavam Nos cinemas Então Daquela forma Era um pouco Mais fácil Porque a imprensa Vinha até a gente Nesse caso A gente tinha que Abrir uma outra pauta Pra falar Daquele mesmo filme Três meses depois Quando a janela Chegava no Home entertainment E... E esse Desafio Foi muito interessante Porque fez com que A gente tivesse que Sabe? Sair da Da zona de conforto E ir atrás De formas De promover Aquele filme novamente Conseguir de repente Uma Um outro artigo No jornal Coisa do tipo E... Pode passar Isso Durante aquela Depois que eu comecei A entender bastante Assim Sobre Né? Esse Esse mundo Assim De distribuição E... Eu decidi Criar um Um site Na época Era um blog Era uma coisa assim Que eu gostava Muito de falar Sobre filmes Mas assim Não era todo mundo Que queria escutar Assim Sabe? A minha família É cheio De... Assim Meu pai Tem uma empresa Que não tem nada a ver Assim Minha família Minha família Não é muito artística Eu que saia Assim Da... Assim Dessa Área de engenharia Administração Eu fui Bem pro lado mais Artístico Se é que eu posso dizer Se é que eu posso dizer isso Porque eu sou muito Da logística Né? Da distribuição Eu não sou necessariamente Muito criativa Mas eu sou criativa Em resolver problemas E isso na indústria Do cinema É muito É uma habilidade Que você tem que ter É... Mas eu acabei Eu acabei Comecei um blog Em que eu falava Eu fazia críticas Dos filmes Assim Falava o que eu pensava E tudo mais E isso acabou Levando a eu criar Um site Que era o Pipoca de Pimenta O Pipoca de Pimenta É... Começou a ficar Mais forte Assim Durante os meses E eu comecei A ter É... Ser convidada Pra fazer entrevistas Com os É... Diretores Atores Que vinham pro Brasil Fazer É... Promover os filmes Né? Internacionais E aí eu Eu ia também É... Conversar com os atores Diretores de filmes Nacionais É... Fazia entrevistas Isso subia pro site É... E todo dia Eu tava no cinema Às dez e meia da manhã Em cabines de imprensa Né? Que era... Que são as cabines Em que a imprensa Vai até o cinema Pra assistir o filme Antes É... Do filme estrear Né? Por isso que você vê Nos jornais Nos sites Que às vezes Sai uma crítica Antes mesmo Do filme estrear É... 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 Forma de promover O filme Quando o Pipoca Começou a ficar Mais assim Assim... Assim... Tinha realmente Tava trazendo Algo diferente É... Todos os... Os críticos Do site Eram Da indústria Cinematográfica Não somente Jornalistas No sentido De que Assim A gente tinha Uma visão Muito mais técnica Né? É... É... Isso Acabou Unindo a gente Ao super cinema E O Pipoca de Pimenta Se tornou Pode passar O próximo slide O super cinema Up Que É... Que foi Não Antes É... O super cinema Up Que era o Junto com o Edu O Hent Ou o O Alê E aí a gente Fez uma parceria A gente Meio que fundiu As marcas É... De forma Em que tinha O super cinema E o departamento Mais de entretenimento É... A parte mais De imprensa De promover Os filmes De... Né? Que era o super cinema Up É... Com isso Isso eu já tava É... No último ano Da faculdade Né? O último ano Da faculdade De rádio e TV E... Durante essas interações Aí surgiu A oportunidade De eu ir pra Fazer o mestrado Na Full Sail Então eu me... Eu me... É... Graduei Em dois mil e... Dezessete Né? No... No bacharelado E aí em fevereiro Eu vim... Eu fui pra Flórida Pra Full Sail Pra começar o mestrado Pode passar Aí é só... Aí é só pra... Na verdade... É... É... Ilustrar, assim O começo Dessa... Né? Dessa... Dessa trajetória Fora do Brasil Que é... Foi um mestrado na Full Sail É... Eu... Foi um ano, assim De muito aprendizado Muito aprendizado Assim... É... Eu diria que assim Com... Porque a uma indústria Querendo ou não Aqui nos Estados Unidos A indústria Ela é muito Mais agressiva No sentido De que, assim Existe já há muitos anos Uma indústria Muito forte, né? É... É... Então tem muito É muito competitiva E tem muitas... É... Como que eu posso dizer? É... Tem muitas... Eu esqueci a palavra Em português É... Tem muita... Muitas leis Em prática No sentido, assim De que existe Uma linguagem Sabe? Você precisa Entender Você precisa estudar Antes de entrar Num set de filmagem Senão, assim Não tem como, né? Não há esse espaço Muito pra, sabe? É... É... Pra aprender Com a experiência Obviamente Mas, assim Você precisa ter uma base Antes de chegar Num set É... Grande, né? Porque não há tempo Tempo é dinheiro O tempo todo É... Então, quando Eu tava na Fonsei Eu recebi Toda essa base Pra realmente conseguir Ir pro mercado de trabalho Então, foi muito Muito mão na massa Assim Foi... É... Uma experiência Que, assim É muito nostálgico Pra mim É... Eu... Inclusive Eu vou voltar Faz cinco anos, né? Que eu me formei Não Quatro anos E eu vou voltar Acho que no mês que vem Pro Behind the Scenes Que eles estão Me... Me... É... Eles vão me voar Pra... Pra Flórida E... É muito nostálgico Porque, assim Eu... Assim Eu visto a camisa mesmo Assim Da Fonsei Porque sem Sem o conteúdo Que eu aprendi lá Eu não teria conseguido Né? Avançar As outras etapas Da minha vida É... Quando Isso foi 2018 A 2019 Eu me formei Em 2019 É... Mais ou menos Em abril E... Eu não lembro Qual que é o próximo slide Mas pode... Pode passar Quando eu... Eu tava Quando eu tava No... É... 2018 Eu me formei Em 2019 E... Durante aquele... Aquele ano, né? De muito estudo Assim Da Fonsei E tal É... Eu tive... Eu tive... Eu tive como Mostrar Minha ética de trabalho E isso é muito importante Assim Quando você mostra Quando você vai atrás Realmente as coisas vêm É... É... Eu não tinha Assim Os professores Viam Como eu queria Fazer daquela experiência Uma experiência Muito frutífera E isso me ajudou A formar Quase que aliados Assim Professores E outros E pessoas Da indústria Que Estavam Prontos Pra me dar Uma oportunidade Porque eu sabia Que eu ia levar Aquilo a sério Então eu tinha Um professor Né? O Larry Katz Eu acho que vocês Devem conhecer Assim De nome Ou... Né? É... Assim Ele Ele sempre foi Meu mentor Ele me ajudou Muito A... Me ajudou Muito A... A... A me preparar Realmente Pra ir Pro site De filmagem Né? E aí Como a gente Eu tinha Bastante contato Assim Através dele Inclusive Assim Mas alunos Que eu tinha Conhecido Em Los Angeles Porque eu tinha Essa dúvida Se eu ia Pra Georgia Ou Pra Los Angeles Por conta Dos Dos Incentivos Fiscais Né? Na Georgia Tinha Recebido Um incentivo Muito grande Então tinham Vários estúdios Lá da Marvel Então assim Tava muito fértil Pra produção Audiovisual Mas ao mesmo Tempo Você tem que Ir Meio que Aonde Você Sente Que assim As pessoas Vão te dar A oportunidade Que você tem Contato Assim Então Quatro dias Depois de eu me formar Eu peguei As minhas coisas Vendi tudo Na verdade Vendi tudo Que eu tinha No meu quarto Peguei minha mala E fui pra Los Angeles É E foi assim Loucura Porque eu cheguei lá Eu Ixi Nossa Nem Nem conta essa parte Assim É perrengue mesmo Mas eu cheguei E E depois Eu tive que esperar Um pouquinho Até eu receber A autorização De trabalho Porque Tudo Dentro da lei Assim Eu tinha que esperar Pra poder Realmente ter a minha carteira Pra trabalhar Porque Depois De Você passar Pela Full Sail Você tem O visto De trabalho Por um ano Que é chamado De OPT Que te dá Direito de você Trabalhar Na área Que você escolheu Estudar E aí Eu tava Esperando Essa Essa autorização A autorização Chegou E eu Participei De um Desse Videoclipe Que era um videoclipe É De uma música Inspirada em Game of Thrones Era basicamente Assim Não estava na trilha sonora Mas estava no final Assim Nos créditos Então assim Teoricamente Estava na trilha sonora E aí Tinha o videoclipe E eu trabalhei Com o pessoal Eu era Assistente de produção Da parte de arte Então a gente Montou o cenário E tudo mais E foi uma experiência Muito legal Foi no set Do The Office Né Quando foi Gravado O The Office Foi uma experiência Muito legal Foi a primeira Experiência Assim De set Assim Desse tamanho Né Não era Que nem Westworld Mas já era Um set Muito grande É Eram apenas Dois dias De gravação É Mas Assim Foi muito Bacana Muito bacana Mesmo Aí Pode passar E aí Westworld Foi A série Que eu realmente Trabalhei Assim Mais Porque Lá Eu era Eu era Day player Né Que é o que a gente Chama Os Assistentes De produção Que Que Transitam Entre as produções Então assim Existem Cada produção Às vezes tem Tipo cinco Assistentes De produção Para a produção Em que estão lá Em que estão lá Todos os dias E você tem Os assistentes De produção Que a gente chama De day players Em que Em que transitam Trabalham Nos maiores episódios E aí tem alguns dias De folga Em que vão Para outra série Foi assim Que eu consegui Trabalhar Em diferentes séries Né Durante esse tempo Mas Westworld Eu participei De quase todos Os episódios Eu Era Tava bastante Ativa na série E eu tava Com bastante Produção Então E eu assim Por quatro meses Eu não vi a luz Do dia Assim Porque todas As As Cenas Praticamente Eram noturnas Então a gente Às vezes Assim O normal Era eu chegar Nos sete Sete e meia Da noite E sair Às vezes Meio dia Do dia seguinte E E aí que as coisas Começam realmente A Assim Quando eu dou Assim Palestras Assim Universidades Tal Às vezes O pessoal fala Ah, mas eu Trabalharia Trinta horas Se eu fosse Trabalhar Em Hollywood Não é bem assim Quando você Quando você Trabalha Trinta horas Ou dezoito Horas Por dia Chega um ponto Que você Começa a pensar Será que é isso Mesmo que eu quero Porque você tem que Abidicar de muita coisa Para conseguir ter Aquela vida Aquela rotina Daquela Daquela forma Então assim O Westworld Foi Era considerado Assim Entre Em Los Angeles Um dos sets Mais difíceis De se trabalhar E isso me deu Muita credibilidade Quando o pessoal Via Ela trabalhou Em Westworld O pessoal Já falava Não É Pode Pode trazer Sabe Para trabalhar Em outros shows Porque era realmente Difícil Assim Era A gente tinha que Não era fácil Era muito trabalho Assim Era um É Teve 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 Chegou A 20 Horas Assim E aí É 20 Horas E tem A gente Tipo Só tem 10 Horas Entre Sair do set E voltar Para o set Então A Califórnia É enorme Todos os dias Você não sabia Para onde Você ia ser levado Então às vezes Demorava Tipo 2 horas Para chegar Em casa E aí Você tem Tempo do que? De assim Dormir 4 horinhas Tentar fazer E aí Voltava para o set Então assim O negócio É punk Né É Mas Assim Dessa forma Eu consegui Assim Às vezes Tinha dias Que eu não Trabalhava Em Westworld E aí Eu conseguia Trabalhar Em outras séries E aí Eu tive Uma É Uma oportunidade De ter bastante Experiência Com Em diferentes Áreas Assim Em diferentes Sets E aprender Muito Pode passar Aí teve Kidding Com o Jim Carrey E esse Kidding Foi a Segunda temporada E Nesse Nessa série Eu estava Como Office PA Que é o Produtor Assistente de produção Do escritório E Tanto a série A série Era filmada No backlot Da Sony Que é Quando vocês Vem Assim Passa Na TV Tipo Aquele carrinho De golf Pelo Backlot Assim Dos grandes Estúdios Tanto o Estúdio O Soundstage Que estava Onde o Set era Era dentro Do backlot Mas também Tinha o escritório Um pouquinho Mais afastado E era onde Eu ficava E foi E foi uma Experiência Muito Legal Assim Porque A gente Coordenava Tudo Era parte Mais de Logística E eu Sempre gostei Muito mais Da parte De produção Assim De No sentido Assim De logística De pensar Nos problemas E sabe Eu sempre gostei De estar no set Mas eu gostava Muito também De ter Tipo A minha mesa E conseguiu Organizar As coisas E sabe Já pensar No episódio Do dia Seguinte E quando Precisava De alguma Coisa A gente Ia lá Com o carrinho De golfe Até o estúdio E foi Uma experiência Muito Muito Legal Pode Passar Aí eu Fiz The Gold Birds Que é uma Série Muito Famosa Aqui Eu não sei Se é muito Famosa No Brasil Acredito Que não Mas é De muitos Anos Essa série E eu também Tive a oportunidade De De Yeah De trabalhar Nessa série Pode passar Tem o Malibu Rescue Que era Um filme Da Netflix E esse Eu fiquei Na parte De contabilidade Então assim A gente Fazia toda A parte De A grana Assim Tudo que Envolvia O dinheiro Todo o budget E é Também Uma área Que eu Curto Bastante Então Eu tive Também Essa oportunidade Pode Passar E Could You Survive The Movies Era uma Série Que na Verdade Foi Feita Pelo YouTube Originals E era E era Uma série Esse Esse Youtuber Chamado Jake Ele é Bastante Conhecido Aqui E ele Meio que Fazia Esses episódios Onde a gente Tinha uma Cena clássica De filme De um filme Muito clássico E ele Fazia Experiências Científicas Para ver Qual era A real Possibilidade Daquela cena Realmente acontecer Na vida real Então era só E ganhou o Emmy A gente ganhou o Emmy Com essa Com essa série E foi quando Assim Foi muito Muito bacana Porque essa série Eu participei Assim Eu estava No No Making of Dessa série Eu estou sempre lá atrás Assim Fazendo alguma coisa Foi uma experiência Muito Muito legal E me trouxe Também Uma Porque não era Tanto a narrativa Então era muito A parte de segurança A gente fazia Muitos experimentos Dentro do set A gente precisava Manter todo mundo Seguro Então foi uma Também uma outra Experiência Muito legal Que eu tive a oportunidade De ter Pode passar Bom Isso tudo Foi Pré-pandemia A pandemia Bateu Eu estava Trabalhando Em Hollywood E Assim O mundo Fechou Não tinha Não tinha O que fazer O mundo Simplesmente Acabou E Houve Aquela Questão Assim O que Que eu faço E Surgiu a oportunidade Depois Quando as coisas Começaram A abrir Quando voltou A ter As práticas Foram Estabelecidas Do tipo O que Precisava Fazer Os atores Tinham que Ficar Sempre a Cinco Cinco metros Cinco metros De distância Quando o governo Trouxe Todas as práticas E a coisa Começou a andar Um estúdio Um estúdio Que é onde eu moro Hoje Em Washington Teve essa oportunidade De eu vir Para Ajudá-los A colocar em prática Todas essas Reabrir O estúdio E foi quando Eu tive a oportunidade De coordenar Esse estúdio Eu era Coordenadora de estúdio Coordenadora de produção E No estúdio A gente fazia mais Trabalhos fotográficos Assim Tinha bastante vídeo Também Mas a gente fazia Bastante foto Capas de revistas E tudo mais E foi aí Que a gente fez Esse Russell Wilson Futebol americano Aqui Super famoso Assim No Brasil Nem tanto Mas Sierra É uma É uma cantora Que aí no Brasil Acredito que é Conhecida Pelo menos o pessoal Sabe um pouco Mas aqui É um casal Muito forte Aqui nos Estados Unidos E a gente Assim Foi loucura Porque assim Ele estava no Super Bowl Tipo Ele estava jogando Então assim Se ele fosse infectado De alguma maneira Assim Eu acho que a minha carreira Estava acabada Então assim Foi uma Foi uma experiência Muito forte No sentido Assim De sabe Ter que lidar Com aquela Com essa guerra biológica E continuar Produzindo conteúdo Pode passar É Depois Eu trabalhei nesse estúdio Por um tempo Que era um estúdio Também uma produtora E aí E aí eu fui Foi aí que eu entrei Eu comecei a trabalhar Para o governo De Washington Na área de incentivos fiscais Washington Washington Nos anos 90 Trazia muitas Muitas Produções Para o Estado Mas com o avanço Da tecnologia Aqui A Microsoft É aqui A Amazon Nintendo Nintendo É Assim É muito forte A parte Tecnológica Aqui E os incentivos Fiscais do governo Foram muito Levados Para a área Tecnológica E aí Eles Eles basicamente Mataram o incentivo Para cinema E isso Meio que Assim Fez com que o Estado Ficasse dormente Nessa parte É É Nos incentivos Para audiovisual Tanto que Assim É Tiveram grandes O que acontece É que Duas horas daqui Duas horas de carro Daqui Você está em Vancouver Vancouver no Canadá É outra meca Do cinema Né Então Seattle Fica basicamente No meio De duas Forças Muito grandes Que é Los Angeles Que está aqui embaixo Né E Aqui em cima Tem Vancouver Então E com Uma Uma geografia Muito parecida Com o que a gente tem Aqui em Washington Então As As produções Acabavam indo Para Vancouver Fingindo que era Washington E Isso aconteceu Por alguns Assim Por uns 15 anos Assim Em que a gente Perdia Né Assim Washington Perdia As produções Para Vancouver E Eu entrei Eu entrei Você pode passar Três slides Que aqui tem Um pouquinho De Seattle Né Que vocês devem conhecer Pelo Grey's Anatomy Né Que é bem Famoso Pode passar Mais um E mais um Isso aqui É Antes Voltão É o mapa É Esse mapa Mostra Os incentivos Fiscais Nos Estados Unidos Né É A maioria Dos estados Tem Algum tipo De incentivo Fiscal Para o audiovisual Tati Me fala Se eu estou Passando muito Do tempo Eu não consigo Ver aqui Tá tranquilo Qualquer coisa Eu grito A gente tem 20 minutinhos Ainda Ah não Mas Também já Já está Mais ou menos Quase no final É Tranquilo É Esse 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 Mapa Mostra assim Os Os Estados Em branco Não tem Nenhum tipo De incentivo Fiscal E Mas a maioria Tem E O que acontece É Diferente do Brasil Por exemplo Em que Tudo é Mais No âmbito Federal Em que O país Basicamente Tem as leis Que é mais Para o âmbito Federal Nos Estados Unidos Cada Estado Tem uma Certa Autonomia Então Aqui Os Incentivos Fiscais Vão Para cada Estado Cada Estado Tem a Autonomia De dizer Olha A gente Vai Sabe Alocar Tanto Por Ano Para Incentivos Fiscais Para Audiovisual A maioria Deles Tem Mas você Tem Por exemplo A Califórnia Que Se eu não me engano Agora Está Tipo Assim 350 Milhões De Dólares Por ano Para Para Atrair Produções Audiovisuais Mas isso Já vem De muitos Anos Faz Muitos Anos Em que A Califórnia Tem um Incentivo Muito Grande E por Isso Atraiu Assim Tem muitos Estúdios Os estúdios São quase Todos Lá E Existe Uma 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 Concentração Por conta Desse Incentivo Fiscal O mesmo Acontece Com Nova York Nova York Tem Mais de 400 Milhões Por ano O que É Muito Que não É Somente Para o Audiovisual Nova York Já Vem Também A parte Musical Los Angeles Califórnia Também Mas Obviamente É muito Saturado É muito Saturado Então Existe A intenção Principalmente Agora Com o Streaming A gente Tem muita Produção Acontecendo Na verdade Agora Deu uma Cessada Por quê? Porque os Streamings Com a Pandemia Trouxeram Muito Conteúdo A ser Feito Fizeram Muito Conteúdo Tem Muito Conteúdo Assim Para Todos Os Gostos Só Que a Conta Veio E eu Digo Assim Neste Momento Em 2023 A Conta Veio E Não Está Batendo Porque Eles Não Podem Colocar O Streaming A 100 Dólares Por Mês Não Cabe Só Que Ao Mesmo Tempo Eles Colocaram Muito Dinheiro Nessas Produções Então Agora As pessoas Estão Um Pouco Tem Muita Gente Tendo Que Ir Para Outras Áreas Para Conseguir Fazer As contas Baterem Infelizmente Estão Existindo Bastante Greves Aqui No Âmbito Audiovisual A greve Dos Roteiristas Assim Essa Indústria Ela 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 É Muito Tem Que Tem Que Tem Como que Se Diz Pele A Gente Tem Uma Expressão Aqui Que É Pele Grossa Sabe Porque Não É Fácil Tem Muitas Coisas Que Acontecem O Dinheiro Fala Muito Alto Então Agora Os Estúdios Começaram A Dar Uma Segurada Porém Como A Califórnia E Nova York Se tornaram Muito Saturados Em Relação A Audiovisual Todo Mundo Já Viu Aquelas Cenas É Uma Coisa Um Pouco Que Os Produtores Estão Buscando Histórias Em Que Os Com Cenários Mais Reais No Sentido De Que O O O Telespectador Está Muito Crítico Porque Se tem Muito Conteúdo Então Quanto Mais Real Quanto Mais Aquilo Assim O que eu quero Dizer é que os Produtores estão tentando Trazer as histórias Para onde elas Realmente Acontecem E não Tentar Fabricar Em Los Los Angeles No Estúdio Ou Nova Nova York Então Assim A gente Vê Uma Expansão Maior Dos Incentivos Fiscais Em Outras Áreas E Eu Tive Assim A Oportunidade De Trabalhar Para o Estado Num Momento Muito Crítico Que Foi Quando A gente Estava Tentando Trazer Mais Dinheiro Para Washington Reavivar O Incentivo Fiscal Que Sempre Teve Mas Era Muito Pouco O Dinheiro Acabava Em Abril E A Gente Tinha Que Perder Filmes Assim Muito Importantes Que Fazem Parte Da História De Washington Que São O cenário É Washington E É Realmente Um Dos Estados Mais Bonitos Dos Estados Unidos É Coisa É De Tirar O Fôlego Mesmo Quando Você Vê As Montanhas E Tudo Então Ai Eu Não sei De onde Está vindo Esse som Olha Pronto Acho que Agora Parou Então Eu Estava Trabalhando Para o Estado No Âmbito Do Incentivo Fiscal Então Então A Estava Trabalhando Com Os Legisladores Ou Seja É A Parte Política É Onde As Coisas Algo Que Assim Eu Nunca Imaginei Que Eu Ia Entrar No Âmbito Político Eu Falo Que Assim A minha Trajetória Praticamente Tocou todos os pontos De uma produção Literalmente Assim Desde a Distribuição A Produção A Logística Do Escritório Imprensa E Finalmente A parte Onde Tudo Começa Que É Onde Que A gente Vai Filmar Toda Essa Parte De Pré Produção Assim Pré 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 Produção E A gente Passou A gente Trabalhou Muito Com Os Legisladores Para Que Eles Passassem A Lei De Trazer Mais Dinheiro Para Washington E Em Julho Do Ano Passado A gente Foi Aprovada Essa Lei Eu Tava No Grupo Era Eu E Televisão Televisão E Ela Era Minha Chefe E A Gente Conseguiu Passar Essa Lei Foi Um Momento Muito Importante Foi Uma Honra Participar Desse Processo E A Partir De Mais ou Menos Quando Foi Mais ou Menos Em Outubro Na Verdade Eu Decidi Deixar Meu Cargo Lá Por Uma Série De Questões Tanto A Parte Existir Assim O Pessoal Pensa Assim Estados Unidos Tudo Acontece Perfeitamente Não O Estado Tem Vários Problemas Que Acontecem Que Às Vezes Você Não Consegue Lidar Eu Tinha Um Sistema Que Não Era Muito Não É Um Sistema Ideal Para Trabalhar E Existe Um Ego Muito Forte Nessa Área Em Que As Pessoas Não Necessariamente Entendem O Que Você Diz Assim Só Querem Olhar Para O Que Foi Sabe Ah Não Mas Funcionou Até Agora É Mas Com Esse Monte De Dinheiro Vindo Não Vai Funcionar Mais Mas É Aquela Coisa Aquela Briga De Ego E Fora Isso Eu Tinha A Minha Família Inteira Tá No Brasil E Eu Tinha Por Ano Dez Dias De Folga Era Tudo Que Eu Tinha Então Se Eu Ficasse Doente Dois Dias Eu Tinha Oito Dias De Folga E Aí Isso Começou A Tipo Assim A A Pegar Sabe Eu Falei Poxa Eu Quero Poder Ver A Minha Família Eu Quero Poder Ter Essa Flexibilidade É As Coisas Estavam Um pouco Complicadas Quando A gente Recebeu Todo Esse Dinheiro Para Produção Algumas Ideias Não Batiam E O Gerenciamento Estava Muito Complicado Eu Falei Assim Olha Eu Acho Que Nesse Ponto Sabe Você Tem Que Saber Quando Sai Fora E Não Manchar Sua Imagem De Nenhuma Forma O que Foi O que Aconteceu Comigo Eu Tenho Uma Relação Ótima Com Todos Eles Com Estado E Tudo Mais Mas Eu Falei Eu Acho Que Assim Tá Na Freelar A parte Freelancer Onde Eu Tinha Várias Outras Opinidades Que Eu Queria Eu Queria Poder Participar Mas Por Eu Estar Por Eu Ser Empregada Do Estado Eu Não Podia E E Com Essa Questão Da Flexibilidade Dos Dias Aqui Não Se Tem Muito Feriado Férias É Aquela Coisa Dez Dias E Você Faz O Que Você Consegue Em dez Dias Mas Quando Você Tem Uma Família Inteira Do Outro Lado Do Mundo A Coisa Começa A Complicar E Você Precisa Balancear O Trabalho E Eu Poder Ver Meus Pais Envelhecerem E Sobrinhos Então Isso Pesou Muito E Eu Senti Que Eu Tinha Feito Eu Tinha A Minha Missão Lá Tinha Sido Cumprida Sabe Eu Participei De Algo Incrível E Eu Senti Que Era Hora De Um Outro Caminho Que Era Mais O Freelan Mesmo Pode Passar E Aí Eu Passei A Me Envolver Bastante Com Se O Latino Film Festival Que É O Festival De Cinema Latino Aqui De Seato Que É O Quinto Maior Do País É Agora Em Outubro É A Décima Quinta Edição E E Assim Eu Eu Sempre Gostei Muito De Filmes Europeus Filmes Latinos Filmes Eu Sempre Eu Sempre Curti Muito Então Vem Vem Sendo Muito Interessante Eu Poder Participar Intensamente Do Festival Em si A gente Recebe Filmes Do Mundo Inteiro Porque Por mais É latino Mas De Língua Latina Então Por exemplo Inclusive Filmes Italianos Filmes Espanhóis Filmes A gente Recebe Todos Esses Filmes E Entram Nas Categorias Então Vem Sendo Uma Experiência Muito Legal Pode Passar Também Eu Acabei de perceber Que não tem o nome Aqui Mas é O National Film Festival For Talented Youth O que é Na verdade É Um Festival Nacional Em âmbito Nacional Aqui nos Estados Unidos Em que É Voltado Para Filmes Feitos Por Pessoas De 25 Anos Para Baixo Então É Totalmente Voltado A Essa Faixa Etária E é Inacreditável Que a gente Recebe É Realmente Um Negócio Assim É Assim É Realmente Não Não perde Nada Para filmes Entender Que estão No cinema E tudo mais Então é muito Interessante Poder Participar Dessa De estar Assim Envolvida Nesse festival Pode passar E Uma coisa Que assim Eu tenho Muito orgulho Que foi Aconteceu Inclusive Na semana Passada Primeira edição Eu fundei Um festival Para Ensino Fundamental Aqui em Washington As Crianças Têm Na verdade Eu fui Começou Cada Aqui Em Washington E praticamente Em todos os estados O estado É Separado Em distritos As cidades Na verdade São os distritos E cada distrito Tem Um Como que eu posso dizer Todas as escolas Fazem parte Daquele distrito E aquele distrito De alguma forma As escolas Estão conectadas Vamos dizer assim É um pouco Diferente Do que a gente Tem no Brasil E eu fui Convidada Para um Distrito Escolar De um Distrito Muito Assim Muito Importante Aqui em Washington Para Fazer parte Do conselho De profissionais Da indústria Que O nosso O nosso Objetivo É guiar Os professores No que eles Devem No que eles Devem Nossa Às vezes É difícil O inglês Mas eu acho Que a gente Está conseguindo Entender Marina É Não é que eu sei Que as Eu tenho Gente Meu Deus Você vira Em vez de Bilingue É não Língua Você não Consegue Falar Nenhuma Língua É É A gente A gente Guia os professores No que eles Devem ensinar Para as crianças Para que elas Possam ter um Entendimento maior Do que é Uma carreira No audiovisual O que é E aí tem outros Conselhos Certo Então No meu caso Eu Eu sou A gente chama Aqui de chair Que é A cadeira principal Em que eu Guio as reuniões E tem os professores Tem os profissionais Da indústria E a gente Conversa com eles Porque todas Essas crianças Tem Tem Aula De produção De vídeo Elas já Tem essa aula Elas tem Estúdio Dentro das escolas É um negócio Muito interessante Assim E O nosso objetivo É ajudar os professores A guiar as crianças De maneira correta Para que elas possam Entender realmente O que que O que que seria Uma indústria No audiovisual E aí Houve essa oportunidade Na verdade Assim Houve uma Um comentário E eu falei Assim Não Vou fazer E eu Acabei fundando Esse festival Não só No distrito Em que eu Sou parte do conselho Mas no âmbito regional Então As escolas De Seattle Escolas De Belvia Escolas De todos Os distritos Que tem Essas aulas De produção De vídeo Porque várias Escolas Perderam os professores Durante a pandemia Então ainda Então ainda Está se Voltando A ter Todo esse currículo Mas A gente teve Na semana passada O primeiro A primeira cerimônia Então a gente teve Os troféus E o certificado A gente mostrou Os filmes E assim Foi muito Muito legal Ver as crianças Sabe Tendo esse reconhecimento E você ver O trabalhinho delas E assim Entrando nas categorias Que a gente A gente colocou Obviamente Regras Para que elas Entendessem Como Um festival Seria E assim Eu fiquei muito Impressionada Com os projetos Teve um projeto Que era slow motion Em Lego E eu falei Meu Deus Mas assim Sabe E aí Quando o menino Ganhou O troféu Você via Que aquilo Era como se fosse Aquele brilho Aquela faísca Do tipo Meu Deus Isso pode se tornar E eu Venho pensando Muito também Nessa parte Educacional Sabe Que é uma coisa Que agora Eu estou Tocando mais Depois de todas Essas Essas Passando um pouco Né Por tudo Marina A gente tem mais Cinco minutinhos Eu praticamente Acabei E eu achei Muito legal Você trazer Isso aqui Porque a gente Aqui no Brasil A Full Sail Aqui no Brasil A gente tem um projeto Bem parecido Que a gente chama De Creativity Marathon Ah sim Eu julguei Exatamente Você julgou Os vídeos Da maratona E é exatamente Isso A gente Trava com alunos De high school E a alegria Deles De ganhar E de ver Que aquilo Realmente Pode vir A ser Uma carreira E a gente Sempre fala Quando a gente Vai fazer palestra Em escola Vou eu Vai a Lisa Vai a Carol A gente sempre fala Gente Tem coisas Que vocês Nem imaginam Por trás Do audiovisual E eu sempre A Lisa Tá aqui Não me deixa Mentir Sozinha Eu sempre falo Gente A Marina Foi pra lá A última vez Que a gente Conversou Você tava Comentando Eu trabalho No departamento Aí em Washington E falando Não Eu preciso saber Cadê o pneu Que falaram Que o dinheiro Foi usado Isso me Maravilha De jeito Sim Gente Que loucura Gente É isso O dinheiro Vai E você precisa Saber Aonde vai Cadê o pneu Cadê a ribimbela Da parafuseta Tem que saber E lógico Que a hora Que a gente Tá sentado Lá Assistindo O filme Vendo a série Esses cenários Maravilhosos Que tem Em Washington Ninguém quer saber Do pneu Do cabo Que tá carregando Tudo isso Né Eu acho que Foi muito bacana Você trazer tudo isso Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Aqui Não Na verdade Eu tava Eu ia falar Só um pouquinho Do visto Assim Que as pessoas Né Porque é muito fácil Também falar Ah foi tudo isso Mas como que é Existe um visto Que é o visto O1 Pode ir passando Assim É bem rapidinho Na verdade É o visto O1 Em que assim Você pode Como profissional Dessa indústria Coletar tudo Que você tem De projeto E tudo mais E tentar um visto De artista É Pra conseguir Trabalhar Nessa indústria Aqui Então assim Existem opções Em que assim Obviamente Tem Tem que Consultar Com advogado Imigratório Coisas do tipo Mas há Assim As pessoas Do audiovisual Normalmente tem Né Esses conteúdos Que foram feitos De repente Você ganhou Um festival Assim Tudo isso Pode se transformar Em documento Que te ajuda A conseguir Um visto De artista Pode passar E aí Eu só falo Sobre Sobre ajudar O universo A conspirar A seu favor É ir atrás Sabe Eu acho Que tem Tem muito Disso De tipo Nossa Marina Que sorte Cara Não Assim Realmente Não Foi Foi assim Muito trabalho Muito trabalho Assim É muito É você É você Mostrar a sua ética De trabalho Sabe E quando você Acha Uma coisa Por exemplo Quando eu estava Fazendo entrevistas Né No site Não sei o que Com o site Assim Às vezes Me ofereciam Entrevistas Com uma pessoa Super 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 Assim Coadjuvante Mas assim Muito Falava assim Não eu vou fazer Porque isso Depois Eles vão pensar Muito em mim Quando chegar Um Brad Pitt Entendeu Que Que vem promover O filme E é esse tipo De De mente Que você tem que ter Para você conseguir Sabe As pessoas estão É É uma indústria Muito competitiva Mas se você Vai Com a mente Sabe Honesta Ética É O universo Ele conspira A seu favor Mas você tem que ajudar Né Não dá para ficar só E é Dá para ficar sentado Esperando Sabe Conectar Hoje em dia O próximo slide É só Um mundo Assim A ilustração Só de que Hoje em dia Com a tecnologia Com Sabe Tem Meu Tem O menino Acho que Na Bahia Não sei Eu vi ontem Acho que No Nordeste Eu não sei Exatamente Que estado Mas que faz As capas Das séries Para Netflix Da casa dele Então assim Use isso A seu favor Sabe Às vezes Não necessariamente Você Precisa Sabe Morar Fora Mas para ter Oportunidades Que te O mundo Está cheio De oportunidades Assim Está muito Saturado Está Tem muita Competição Tem Mas Quando você Vê São poucos Os que Trabalham Com essa Mente E realmente Vão Sabe Então É aquele O que eu De fazer Marina Não ficar Esperando Cair no Colo A gente Vê muito Isso Me chama Muito Atenção Quando a gente Conversa Com os Graduados Justamente Isso Vocês trazem Muito Isso Principalmente Os Graduados Brasileiros Gente Dá para ir Atrás Tem que Correr E assim Uma outra Coisa que Me marcou Bastante Foi um Graduado De filme Falando Eu não sei Se você Conhece O Nelson Oliveira O Nelson Ele é um Pouco mais Ele é Graduado De filme Mas ele é Mais velho Que você Com certeza E o Nelson Ele ficou Acho que 15 anos Fazendo A turnê Do Ruliglesias Depois que ele Fez Ele fez O Master Também Se eu não Me engano E assim Ele falou Eu fui Escolhido É lógico Que ele não Começou Como diretor De turnê Mas ele Eu era o cara Que corria Atrás Enquanto os outros Estavam esperando Dar o horário Da Union Eu estava Correndo atrás E eles falavam Brasileiro tonto Só que o brasileiro Tonto foi lá E conseguiu O trabalho Então Mas eu acho Que nesse Quando você É de um outro País Eles acabam Já te vendo Diferente No sentido Assim Não foi fácil Para você Chegar aqui E era isso Que eu sentia Assim Como a oportunidade Ela Sabe Não é Não é fácil Seis meses Antes de ir Eu estava Traduzindo diploma E não sei o que E não sei o que lá E toda aquela Sabe É uma dificuldade Então eu sinto Então eu sinto que Aquilo já mostra Já faz você Ganhar uns pontos Já Já de Entrada Sabe No sentido Assim Olha Você teve Sabe Um esforço Para chegar aqui Então E eu sinto Que querendo ou não Os alunos internacionais Acabam A oportunidade A gente agarra mais Realmente Por uma questão Assim Sabe Orgânica De tipo Assim Poxa Gente Se esforço Tanto Para estar aqui Vamos Aproveitar Vou fazer valer Vou fazer valer Eu acho que é isso mesmo